Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cléber Ferreira, bom dia, Eduardo Horácio, bom dia a toda a equipe de apoio aqui da Rádio 730, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui à disposição de vocês para um bom bate-papo, uma boa conversa. Sem dúvida. Candidato, nós, tenho perguntado a todos os candidatos qual a expectativa para a campanha e já vou emendar essa pergunta, o que o senhor espera dessa campanha até o dia 2 de outubro, mas também com a pergunta do ouvinte que nós já citamos aqui, o Divino Moraes já mandou o WhatsApp e pergunta como é que o senhor vai fazer, o que o senhor vai fazer para melhorar a guarda municipal, sem dúvida abordando o tema da segurança pública, que já é elencado como uma das principais necessidades, se não a principal da cidade de Goiânia. Expectativa do senhor e o tema da segurança pública, a guarda municipal. Em relação à expectativa, nós estamos com extrema tranquilidade, temos um projeto consolidado, sou o primeiro candidato a ter se colocado no pleito para disputar essa eleição, começamos nossa campanha ainda na pré-campanha no ano passado, houve um grande debate no partido que eu estava, então a gente está com muita tranquilidade, temos um projeto extremamente consolidado, estamos fazendo todas as fases dele, seja neste primeiro momento com a regularização da documentação, iniciamos já as caminhadas, estamos fazendo a preparativa do material, a indispensável estrutura de uma base, de um comitê, iniciamos o uso das redes sociais, estamos participando dos eventos que nos permitem fazê-lo sem atrapalhar o exercício do nosso mandato, já que eu não tirei licença, então seria basicamente isso em relação à expectativa. E em relação à expectativa também, eu diria para vocês o seguinte, vamos permitir ao eleitor fazer a escolha no dia 2 de outubro, nós vamos, nós estamos nesse projeto, apresentando novidades e um plano de governo que depende, sem dúvida nenhuma, de algumas informações que o prefeito de Goiânia tem que fornecer nos próximos dias para nós, e aí com essa consolidação nós estaremos permitindo que o eleitor realize a sua expectativa no dia 2. em relação, eu tenho que concluir, em relação à segurança, que você fez a pergunta em relação a dois tópicos, então vamos esgotar os dois tópicos das questões. Em relação à segurança pública, a lei orgânica, até recomendo para alguns pré-candidatos que não fizeram a leitura da lei orgânica do município, é que lá está estipulado que, entre um dos deveres do município, é preservar a vida das pessoas e a segurança pública. E você não tem como fazer isso como é feito hoje, com os guardas civis, na base da unha ou no dente. Então você tem que, primeiro, treiná-los para que eles possam fazer uma ação ostensiva, uma vez treinado, dar equipamento, colete, armamento, comprar veículos. Você não tem como enfrentar a criminalidade com um carro 1.0, ou numa cidade dinâmica que não tem, que a mobilidade está prejudicada, você fazer só com carros, tem que ter motocicletas. Então você tem que se adequar a essas questões e queremos fazer, sem dúvida nenhuma, uma polícia com uma excelente estrutura, uma polícia municipal. local, e nesse projeto, é claro, existem outras atribuições do município, como limpeza de lotes, como iluminação, isso é atividade complementar. Uma cidade moderna, ela se preocupa com as pessoas que vivem na sua cidade, em todas as áreas, especialmente na segurança pública. E vamos criar os módulos policiais. Para quem não sabe o que é módulos policiais, na verdade são bases, bases que terão funcionamento 24 horas. Ficarão em locais estratégicos, em praças, em locais de grandes eventos. Iremos criar em Goiânia também um monitoramento eletrônico dinâmico, inteligente. E faremos, nas entradas de Goiânia, como já existe em outras cidades do Brasil, grandes portais, grandes portais. Ok? Diga, Eduardo. Guarda municipal hoje tem 1.600 homens e 60 viaturas. Para o senhor esse número é suficiente ou precisa aumentar tanto a quantidade de guardas e se precisa aumentar para quantos guardas municipais, a guarda civil metropolitana, né, e para quantas viaturas tem que aumentar? Na verdade, hoje a guarda civil tem mais homens do que a polícia militar, hoje em Goiânia. Então eu diria para você, nós temos que ver qual que é o quadro adequado, quantas bases nós vamos construir em Goiânia. Pois é, mas o senhor não fez esse estudo ainda? É, eu dependo, para finalizar esse estudo, de algo que está na lei orgânica. A lei orgânica diz que 30 dias antes, 30 dias antes das eleições, o atual prefeito, ele tem que apresentar para os pré-candidatos toda a estrutura existente. Essa estrutura é a estrutura que você está dizendo, que outros jornalistas estão dizendo, mas eu não recebi isso ainda formalmente do atual prefeito. Então eu não posso... Está no portal da transparência. Não, mas eu não sei se aquilo já mudou de ontem para hoje, amanhã. Eu tenho que receber uma informação formal, porque com essa informação formal é que vai poder amanhã eu impetrar a ação quanto atual prefeito por qualquer dado ou informação que não seja legal. Mas nós vamos implantar essas bases 24 horas, precisaremos de ver o plantão dos guardas civis hoje, como que funciona. Então é tudo necessário uma adequação. E depois que nós tivermos esse dado, na verdade, a quantidade de viaturas e a quantidade de homens, eu vejo que é papel do nosso próximo... Se o delegado Waldir for eleito prefeito de Goiânia, é papel do secretário de Segurança, mas não do prefeito. Então nós vamos ter esses dados no momento certo. E teremos uma expectativa, nós teremos uma expectativa assim que o atual prefeito passe os dados reais, seja em relação a viaturas, a carros, a caminhões locados, a comurgue, a receitas e despesas, aos parques em manutenção, em relação a... Então a tudo eu posso falar quando eu tiver de dados, de números, quando eu receber oficialmente do atual prefeito como está a gestão, como está a previdência, o que ele deve ao governo federal, quantos meses que ele não paga a saúde, porque os funcionários públicos municipais não estão recebendo. Então eu quero saber, eu preciso saber disso formal. Antes disso, eu vejo alguns candidatos falando disso, daquilo, com base na atual, isso daí é chutômetro, porque não foi passado ainda oficialmente. Delegado, ao dizer tudo isso, de equiparar a guarda, colocá-la para fazer esse trabalho dinâmico que o senhor está falando, o senhor não retira do Estado a responsabilidade que compete a ele, trazendo para a Prefeitura essa responsabilidade? O senhor não dá uma aliviada, uma folga para o Estado na questão da segurança pública? Kleber, primeiro vou dizer para você que está na Constituição que qualquer pessoa pode prender em flagrante delito quem esteja nessa situação. Então você, Kleber, se você sair aqui na rua, na frente da 730, encontrar alguém furtando o objeto de uma senhora, alguma coisa, você pode fazer a prisão dessa pessoa. Então se você que é um jornalista pode fazer isso, aguarda que é um órgão instituído, formal, condicional... Não deixe eu só concluir meu raciocínio, aí eu já, porque senão eu vou perder meu raciocínio aqui. De vontade. Então você, você poderá fazer isso. Aguarda, ela está, é um instrumento condicional, está na lei orgânica do município, já vou pedir de novo, o prefeito que não leu isso, leia por favor, e nós temos a lei 13.022. Então basta você ler. Agora, em relação a ser atribuição do Estado, do município, eu diria para você o seguinte, se eu quero ser prefeito de Goiânia, eu tenho que cuidar das pessoas, e hoje, hoje não, há muitos anos, e Goiânia não entrou, não passou a ser a 29ª cidade mais violenta do mundo à toa. E toda a demanda, todas as pesquisas que nós fizemos, desde o ano passado, seis pesquisas, as pessoas que nós colocamos na rua, nas caminhadas que eu tenho feito, 70% da sociedade quer uma ação de um prefeito na área da segurança pública. Eu entendo. E se o Estado faliu e não deu essa condição, é o grande calo do atual governo, a insegurança pública, se ele não conseguiu realizar, eu não posso amanhã, como prefeito de Goiânia, e essa sendo a principal demanda das pessoas que moram nessa cidade, dos empresários. Eu vou dar uma dica para você. Você sabe que o Rubem Salomão aqui, que tem um apartamento ali no Marista, que o apartamento dele, com essa violência aqui, se ele quiser negociar amanhã, se ele comprou por 500 mil reais, ele não vai conseguir vender por 300. Por quê? Porque no noticiário nacional hoje, Goiânia é uma das cidades mais violentas. ou empresários. Se nós não temos hoje aqui, na 44, na Bernardo Saião, em nossa Goiânia, turismo, se nós não temos uma maior quantidade de pessoas, é porque lá fora vem diz que Goiânia é uma das cidades mais violentas que Rio de Janeiro, é uma cidade mais violenta que São Paulo. Eu estou mentindo. Muitos turistas deixaram de ir para o Rio de Janeiro em razão da questão da violência. E nós não podemos negar essa violência que existe em nossa cidade. Todo dia na imprensa. E você, hoje, os policiais estão... Não é só o cidadão, não. É os policiais. Então, eu, como prefeito, amanhã, não vou ser secretário de segurança, não. Nós teremos. Mas nós, já que o Estado não deu conta de resolver o problema de segurança pública em Goiânia, nós vamos ajudar. Não é melhor o senhor, como delegado, um homem acostumado à briga, à luta, foi assim que o senhor construiu a carreira, inclusive, da Polícia Civil, pressionar o governo estadual para cumprir a responsabilidade dele, fazer com que ele cumpra. Porque disso o senhor entende. O senhor é um delegado. É, eu diria que... E é operacional. O senhor é um delegado operacional. Kleber, nós não podemos deixar 1.600 homens competentes. E a principal necessidade de alguém é para o Estado, porque ele tem usado politicamente a Secretaria de Segurança para eleger um governador. Então, como que eu vou cobrar o quê de alguém que não quer resolver o problema de segurança? Que quer fazer cabide político para um candidato a governador? O senhor está falando que o governador Marconi Perilho está usando a Secretaria de Segurança Pública para promover o José Hélio, é isso? Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. E nenhum ouvinte, nesse momento, no rádio, que está nos ouvindo na 730, sabe disso. Ou eu estou mentindo? Então, nós teríamos que ter na Secretaria de Segurança um técnico, um especialista. Me diga uma coisa, qual a promissão do atual vice-governador? É advogado. Advogado o quê? Eleitoral. Você pode ficar brincando de fazer segurança pública? Colocar um advogado eleitoral que entende de eleitoral, é a mesma coisa que você colocar um padeiro para construir um prédio? Ele vai fazer um pão maravilhoso. E eu adoro pão. Mas você não tem como você colocar pessoas tão distintas, de atividade tão distintas, em atividade diferente. Você não pode brincar, porque segurança, as pessoas se esquecem, que a vida das pessoas é o patrimônio das pessoas que você levou muitos anos para você construir. É as pessoas que estão sendo, as mulheres que estão sendo estupradas. Então, você mexe com a vida, com o corpo, com o patrimônio. E você quer brincar, aí você coloca alguém que quer ser candidato a governador, que é o candidato a governador oficial do Estado, como secretário de Segurança. Qual a experiência, qual a habilidade que ele tem para ser secretário de Segurança? O senhor não está gostando da gestão dele? Oi? O senhor não está gostando da gestão do Estado? Eu não tenho que gostar, porque a gestão dele não é na... Eu não tenho que gostar ou desgostar. Quem tem que gostar ou desgostar é o cidadão. E ele vai mostrar isso nas urnas agora. Inicialmente, dia 2 de outubro. O senhor não é da base, não? Depois, em 2018. O senhor não se considera mais da base do governador, não? Base? O que é isso? De comer, de beber? O senhor foi eleito pelo PSDB, ué. Mesmo partido do governador, ué. Eu diria para você, o PR, o PR que me acolheu, ele é da base, do atual Michel Temer, é da base, o partido é da base, mas o delegado, o Valdir... É da base do governador Marconi P. É, só você ver as minhas votações, as minhas votações e minhas manifestações nas redes sociais, é, é, eu sou de atitude, de atitude de ações independentes, é, eu voto e eu, eu tenho, é, convicções em princípio, e princípios diferentes. É, por um acaso eu fui aclamado e tive, foi negociado para mim dezenas de partidos para apoio na minha campanha, Sim ou não? Não, senhor. Não, não, então, isso, então, dizer que o delegado Valdir é da base, eu sou contrário a esse, o governador é favorável a passar a saúde para todas as empresas, então, os candidatos do governador já tem que pegar e sair defendendo, que são contrários funcionários públicos municipais, que são, que querem, que vão privatizar, os vereadores, os vereadores, os vereadores desses candidatos tem que passar a defender, né, que são contrários a saúde municipal, a educação municipal, que eles vão privatizar tudo no município, eu não, eu sou contrário, sou muito claro, sou muito limpo, e é os vereadores deles, é os candidatos a prefeitos, eles têm que passar, assumir aqui na rádio, né, essa questão da insegurança em Goiânia, a questão das OS, não tem que ficar brincando, tem que defender o governo, né, eles são, eles são governo, eu tenho que defender, eu, eu, vocês sabem, a minha atitude sempre foi assim, não é o primeiro momento que eu venho aqui na 730, e tenho sido extremamente transparente e claro, né, delegado Valdir, ele é a renovação, a novidade nessa campanha, não faço parte das mesmas panelas que estão aí há 30 anos, eu rompi com essas panelas, todas as panelas tiveram condições de administrar a Goiânia, um partido A, B, há 30 anos, esses partidos estão, estão, no comando em Goiânia, no estado de Goiás, eu venho para romper, eu sou a novidade desses grupos, sou diferente, minha campanha vocês viram que é diferente, não tem aquele monte de bandeira, um monte de cartão, um monte de gente sem fazer nada, andando atrás do candidato, né, o senhor fazer campanha sozinho nas ruas, não é um pouco estranho, não, não pega mal, não parece que está muito isolado, falta de apoio, não pode passar essa mensagem ao eleitor? Vamos deixar, é, para dia 2 de outubro, quando você quebra um paradigma, quando você faz algo novo, imediatamente você é criticado por isso, agora dá uma andadinha atrás desse pessoal, que foi no mercado A, na praça A, pergunta para o eleitor, aí eu pergunto para você, como eleitor, o que você acha isso, Eduardo? Você tem 40 pessoas, atrás de um candidato, quem que tem que pedir o voto? Não é o candidato a prefeito? Não é o candidato a vereador? Por que que tem mais 30, 40 pessoas sem fazer nada atrás dele? Atrapalhando, nas calçadas, atrapalhando as pessoas que caminham, os idosos, as mulheres, as crianças, atrapalhando os comerciantes, 30, 30, 40 pessoas querendo entrar na loja do comerciante para pedir voto para ele, na feira. Então, se tiver 30 pessoas querendo andar junto com o senhor, o senhor não vai aceitar? Na verdade, quem tem que pedir voto sou eu, quem tem que pedir voto sou eu, e eu candidato a vereador, nós que temos que ir até o cidadão, não é colocar, nós não estamos numa nova legislação eleitoral, nós não estamos, onde se diz, onde se diz que você deve fazer contenção de despesas, será que essas 30, 40 pessoas aí, e os carros que estão parando, nas proximidades, engarrafando tudo, evitando que o cidadão de bem fique ao redor deles, vão ser lançados na campanha eleitoral, porque, se você está prestando trabalho voluntário, eu quero ver, depois quero ver, pela fotografia de cada um deles, se todas as pessoas que estão atrás desses candidatos, se eles estarão entrando, muitos funcionários públicos, de gabinetes e deputados, se eles estão entrando na conta dos pré-candidatos. Eu quero ver se a justiça eleitoral, porque se estão ali, eles são voluntários, se estão voluntários, eles têm que doar o serviço deles. Se tem que doar o serviço deles, eu quero ver, eu tenho as fotografias e filmagens já feitas, eu quero saber, se aqueles 30, 40, 50 pessoas que estão andando atrás de cada candidato, se estão registrados na justiça eleitoral. Bora ver isso daí. 7h53, estamos entrevistando o delegado Valdir, candidato à prefeitura de Goiânia, pelo PR. Pergunta pelo WhatsApp, 984001757. O Carlos Antônio, lá do setor Bueno, pergunta, faz um comentário, depois pergunta. Primeiro ele diz, por mais importante que a segurança pública seja, deixar esse tema encabeçar o pleito é uma grande irresponsabilidade, haja vista as prescrições constitucionais, a opinião dele. E diz que o discurso é falacioso. Pergunta se o discurso do senhor fica restrito a isso, o que mais se tem na campanha, e se o discurso do senhor é falacioso. Pergunta para o Carlos Antônio. Carlos Antônio, bom dia, Carlos Antônio, fique com Deus, Deus abençoe a você, te dê excelentes ideias, e te dê o melhor prefeito para a Goiânia. Mas dizer para você, e que delegado Valdir, nós temos algumas outras propostas. Se você quiser saber, você vai poder acessar no Facebook do delegado Valdir, mas eu vou te adiantar algumas aqui. Se você quiser, na mobilidade, por exemplo, em relação a pedestres, queremos criar incentivos no IPTU para que, e criar uma forma de, que todas as nossas calçadas sejam padronizadas. Vamos iniciar um projeto para que, para que haja permeabilidade. Cada vez que existe uma chuva, existe alagamento. Então, vamos tentar padronizar as calçadas para que os nossos deficientes, para que as pessoas idosas possam fazer caminhada. Eu tenho feito caminhada, fiz lá pela região noroeste, você não consegue andar 10 metros sem ter um obstáculo. Em relação ainda à mobilidade, Carlos Antônio, nós vamos implantar em Goiânia, não é ciclovia para passeio, não. É ciclovia que vai ligar dos bairros mais da periferia até os terminais, como é feito nas grandes cidades. E ali criar bicicletraios. Com isso, você integra o transporte coletivo. Mas nós temos que pensar também Rubens Salomão. Nas pessoas, que Goiânia, eu acho que o Carlos não sabe disso, é a cidade que tem a maior quantidade de motocicletas proporcional do país. Então, nós vamos criar um modelo próprio para Goiânia. Motovias. Do lado direito da pista, das grandes avenidas, para evitar que as pessoas morram ou sejam feridas, para reduzir o número de pessoas que vão entrar nos cais, nos hospitais. isso tem os motociclistas, foi um pedido dos mototáxis, das pessoas que entregam mercadorias em Goiânia, foi um pedido para o delegado Baldir, nós vamos criar as motovias para que elas circulem em um local adequado. Então, vai ter ciclovia, motovia, faixa exclusiva de ônibus e aí o espaço para o carro. É, na verdade, as vias devem ser priorizadas para a circulação. Nós queremos incentivar em Goiânia os estacionamentos verticais e criando esses estacionamentos verticais serão, viu, Carlos Antônio, os estacionamentos verticais serão uma fonte de renda para financiar o transporte coletivo. Outra fonte de renda, nós queremos criar pontos de ônibus com conforto. Hoje, muitos locais, seja na Noroeste, na Oeste, na Leste, a maior parte não tem ponto de ônibus. Quando tem ponto de ônibus, não é coberto, é todo cheio de adesivo, de propaganda de várias outras pessoas. Nós queremos transferir esses pontos de ônibus para a iniciativa privada e ali cobrar propaganda oficial e essas verbas também serão utilizadas para subsidiar o transporte coletivo. Como o tempo aqui é muito curto, então eu não tenho como avançar na questão da mobilidade, mas você pode ficar tranquilo, Carlos. O delegado Waldir também gosta de educação, vamos permitir que se acabe na gestão da educação a influência política, sendo que o próximo secretário de educação nosso será escolhido pelos servidores do município, pelos servidores do município e pelos professores e servidores da educação. Iremos criar também, para que o diretor não tenha que resolver os problemas das escolas a figura do síndico, cada escola terá o seu síndico. Ou é, se na educação o senhor não considera não? Eu já falei no começo que isso daí é os candidatos e os vereadores que tem que depender do Marconi. Espera aí, deixa eu falar da educação, que é muito importante. Mas o tempo está acabando. Não, não tem problema, mas isso é de extrema importância e as mães têm que saber. Diga, diga. Creches em Goiânia vão funcionar 12 meses e para isso, não é 10 meses não, nós vamos contratar as pessoas que passaram no último concurso e mais, para aquelas mães, para aquelas mães que trabalham e estudam, quando tem um filho normalmente abandona o trabalho ou a escola, nós iremos implantar, vai ser a primeira cidade do país a implantar as creches noturnas para que as mães que trabalham ou estudem deixem as crianças. Não é para a mãe ir para bailão, não, não é para a mãe ir para bailão, não, é para a mãe deixar a criança com segurança para ela poder trabalhar, estudar. Quando o senhor fala creche, eu se mei. é creche ou se mei é o nome mesmo, então cada região de Goiânia onde haja demanda de creches noturnas, terão, e todas elas vão funcionar em período integral, Tem muitas perguntas aqui, delegado, pelo WhatsApp. Pode me convidar outras vezes, não tem problema não. A gente tem a série de entrevistas para fazer, conversa com todos os candidatos. Só pedindo, o Cléber ainda vai perguntar, tem várias perguntas e eu vou fazer aqui a do Zé Francisco, mandou o WhatsApp. O delegado Valdir disse que é cada um na sua. Quando o senhor criticou, disse que o vice-governador é advogado eleitoral e atua como secretário de segurança. E aí ele faz o comentário aqui. O senhor como delegado então não pode ser prefeito? me diga uma coisa, tem, existe, obrigado, qual o nome dele? Zé Francisco. Zé Francisco, obrigado. Continue votando Marconi, você vai continuar tendo muito sucesso. Não sei se você é cargo comissionado ou não, porque eu sei que o Estado está pendurado de gente sem trabalhar, e agora na campanha do candidato oficial, mas dizer para você que cabe ao cidadão, ao eleitor, escolher, eu coloquei meu nome à disposição, e esse jovem pode me escolher ou não, mas deixa o cidadão goiano fazer o escolher, mas eu não vou trabalhar numa área que eu não tenha conhecimento, e dizer para esse jovem que eu me preparei muito para ser prefeito, não sou um aventureiro, e dizer para ele que o candidato dele, Marconi Perillo, o que era em, quando começou em 98, qual a profissão que ele tinha? Dizer que o delegado Valdir já tem algumas especialidades, além de ser o delegado que mais prendeu bandidos, em Goiás, nos últimos 16 anos, isso são números, fui professor, auditor fiscal, fui empresário, e nós vamos modernizar Goiânia, na área do turismo, O senhor pediu voto para o Marconi também, ele não pode nem falar mal do ouvinte, eu não estou falando mal de ninguém não, eu acho que é um direito de escolha, vamos deixar, vamos deixar que o cidadão, cada um defende aquilo que gosta, né? A Cléber Ferreira, vai. Ah, deixa eu, só um minutinho, eu vou ter um tempo depois ao final, para... Não, não. Não? Ah, então deixa eu aproveitar, eu quero pedir voto aos candidatos, aos candidatos a vereador, do PR, do PMN, votem no 22, votem por favor, no delegado Valdir, se vocês querem renovação, se vocês querem acabar com as velhas políticas, com as negociatas, se vocês querem alguém que vai renovar essa prefeitura, vai fazer ela funcionar 24 horas, nós vamos criar a prefeitura 24 horas, né? Com funcionamento 24 horas, se vocês querem mudança nessa cidade, escolha alguém diferenciado, dê oportunidade, alguém novo. Delegado Valdir, é a novidade, sem rabo preso com ninguém, é a novidade nessa eleição. Diga aí, Cléber Ferreira, rapidinho. Não, eu ia defender que o delegado participasse do nosso debate, mas o tempo acabou, e a gente, o espaço é democrático, mas respeitar o tempo. Vai participar do debate, delegado? Dia 29, no primeiro o senhor não veio. Dia 29, 29 de setembro. 29 de setembro. Provavelmente sim, existem seis datas, daqui até outubro, existem seis datas que eu tenho que estar em Brasília. Nessas seis datas, eu não tenho como participar de nenhum evento. À exceção dessas datas, todas as demais, eu estou à disposição de vocês. Vamos conferir se o dia 29 está entre elas ou não, e a gente confirma depois. Delegado, obrigado pela entrevista, bom dia. Bom dia a todos. 22 agora é a novidade. Um abraço. Obrigado, quero o seu voto. De todos vocês, da família, dos amigos, na igreja, nas ruas, é, todo lugar. Destaques da entrevista com o delegado Valdir, você confere acessando o portal 730.com.br. Agradecendo também quem nos acompanhou em vídeo, ao vivo, pelo Facebook da Rádio 730. Chegamos ao fim do primeiro tempo da notícia de hoje. Semana que vem, tem mais entrevistas da série com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Oito horas e dois minutos. Grande abraço. Ótimo dia. Ótimo fim de semana a todos. Tchau. 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 Tchau.